Estes seres, que se mexem como minhocas, são anguílulas, um tipo de nematóide. Eles parecem fios finos e transparentes. Uma anguílula perfura uma ifa com sua boca em forma de seringa e suga carboidratos, proteínas e lipídios. O mofo causa doenças nas plantas, mas para o fungo patogênico, a anguílula é um predador assustador. Mas, às vezes, o jogo muda e o mofo vira predador das anguílulas. A anguílula está presa numa teia feita por um grupo de fungos. O mofo acaba se tornando vítima. Pode-se ver a armadilha feita pelo mofo com o seu próprio corpo. Quando algo fica embolado aqui, não há como fugir desta substância pegajosa. Se estes seres não se alimentassem uns dos outros, o mundo estaria repleto de mofo. Não há como fugir desta vez, não há como fugir desta vez.